E aí pessoal, tudo bem? É o Michael do Cine Bolsa, sempre ele tá familiarizado aí, é um dos produtos que a gente tem aí, ó. Tem essa bolsinha aqui, ó, transversal, tá saindo no valor de 25 reais, tá? Tem a alcinha também, é... uma alcinha transversal aí, na bolsa, na bolsa prática, pro dia a dia aí, né? Também aqui, ó, essa bolsa grande, ela tem vários bolsos, tá? Ela tem bolsos aí, ó. Tem a alça transversal também, ela tem bolsos internos, não sei se dá pra vocês verem aí o tamanho da bolsa, mas é uma bolsa grande, dá pra carregar bastante coisa, tá? Tem bolsa externa também, tem bolsa externa, essa bolsa aqui tá saindo no valor de 70 reais, tá? É, realmente o custo-benefício aí é ótimo. Então, essa bolsa aqui também, é uma bolsa, um marrom claro aí, um caramelo, né? É igual a outra bolsa, que também tá no valor de 70 reais, tá? Tem os detalhes dourados também, a bolsa é muito bonita, ela tem alça transversal também, tá? E ela é cheia de bolsos dentro. Tem um, dois, três, quatro bolsos, tem bolso com zíper, tem bolso térmico com zíper também. Excelente bolsa também aí pra mulherada aí, e a bolsa é grande, pessoal, tá? Vocês estão vendo aí, estão vendo o valor de 70 reais. Essa bolsa aqui, ó, ela é café, tá? Uma cor café, muito bonita também, tá? Essa bolsa aqui tá saindo no valor de 80 reais, ela é grande também, tá? A bolsa parece tipo uma bolsa executiva, parece, viu? Ela tem alça transversal também, ela tem um, dois, três bolsos internos, um com zíper. Excelente, viu, a bolsa, viu, pessoal? Muito bom. O custo-benefício aqui nessa bolsa aqui é excelente. Temos também essas blusinhas aqui, no valor de 25 reais, tá? Ela tem espetáculo dourado, tamanho único. Temos ela rosa, vermelha, essa oncinha, tá? Uma oncinha, e preta. Excelente, viu, pessoal? O pessoal tá encontrando, tendo um contato pelo zap aí. Quem gostou do vídeo, dá um joinha aí, curte a nossa página aí, que é importante pra gente. Compartilhe com os amigos de vocês. E é isso aí, pessoal. Não precisa, não é só dar um toque.